Uma mão amputada escapa de um laboratório com um único objetivo, encontrar o resto do seu corpo. Está dado um mote para o filme de animação francês, Géper du Moncourt, baseado num livro escrito por Guillaume Laurent, o argumentista da multigalardoada longa-metragem O Fabuloso Destino de Amélie Poulin. O filme, realizado por Jeremy Clapin, teve dificuldades para encontrar financiamento, mas está a tornar-se num fenómeno de sucesso. Desde o início pensei num filme para adultos. Não queria uma escrita infantil, o que se traduz em uma linguagem gráfica distinta. É preciso sair desse código infantil que vimos nas séries dirigidas a crianças. Queria arrancar com algo em bruto. É verdade que é uma personagem difícil de entender, esta mão cortada, e ninguém acreditava que uma personagem destas conseguiria agarrar os espectadores à história. Demorámos vários anos para o financiar, foi muito complicado. Quando não arranjamos o dinheiro, mas temos a convicção de que temos em mão um grande filme, seguimos em frente. A certa altura faltava metade do orçamento, mas o estúdio Xilam pôs o dinheiro na mesa, porque queríamos ir até ao fim e não ficar a pé do caminho. O filme recebeu o grande prémio da Semana da Crítica no Festival de Cannes. Foi também recompensado no Festival Internacional de Cinema de Animação de ANSI e é um sério candidato aos prémios do cinema europeu e ao Oscar para o melhor filme de animação. Teve um pouco de medo no início, porque o filme é angustiante e a música é imponente, com a mão que corre e isso tudo, mas adorei tudo. Muito bonito, poético e sonhador. Impressionou-me porque ficamos agarrados do início ao fim, com a imagem, o som, o ambiente, foi formidável. Excelente, banda sonora soberba, não estou habituada a filmes de animação, mas adorei. Depois de ter feito uma digressão de sucesso por festivais na Europa e nos Estados Unidos, o filme acaba de estrear nos grandes ecrãs em França e será distribuído a nível mundial pela Netflix a partir do fim do mês.